Bom dia pessoal Ai que dia lindo Maravilhoso Como não Não agradecer a Deus Maravilha Muito bonito Muito bonito mesmo É só apreciar mesmo Não tem E agradecer a Deus Que é muito bonito É só apreciar a Deus É isso pessoal Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tenham um dia iluminado Um dia abençoado Fiquem com Deus Um dia abençoado Um dia abençoado E aí